Olha, esse é um aviso para quem não soube te dar o valor que você merecia. Preste bem atenção aqui. Um dia, fulano, o mundo dá voltas. Tudo que a gente planta aqui, neste mesmo universo, a gente vai colher. Um dia a conta vai chegar para você. Vai. Todo o desmerecimento, a ingratidão que você ofertou, de graça, para quem não merecia. Um dia chegará de volta para você. Baterá na sua porta quando menos você esperar. Um dia todas as sementes que você plantou, as sementes da traição, as sementes de se fazer de surdo, com quem queria falar e não era ouvida. A semente de todos os nãos que você deu. Todas as sementes plantadas, das palavras de humilhação e desprezo. Essas mesmas crescerão e você colherá. Não pense que é o que estou desejando para você. Não. Sinceramente, de coração, não é. Mas da lei do Senhor ninguém escapa. Não esqueça disso, da lei do Senhor ninguém escapa. Um dia de tanto enganar quem não merecia, virá a conta para você pagar. Um dia você vai pegar também o celular e vai sentir o seu coração apertado, triste, chorando, amargurado. Parece que foi cortado sem anestesia. E a dor da traição será inexplicável. Vão te tirar o chão também. Porque você tirou o chão. Pois é. Mas chegará o dia em que será a sua vez de colher tudo aquilo que você plantou. Pois é. Pode até levar meses, anos, mas tenha certeza que a conta sempre vai chegar. Cada lágrima de dor que foi derramada por você, por causa de você, um dia você vai sentir na pele tudo, mas tudo que foi suportado, para não haver o rompimento, a separação. Eu repito, não é o que eu desejo para você, mas a lei da colheita nesse plano aqui é infalível. Pois é. Hoje eu quero te dizer o seguinte, foi tudo muito difícil passar pelo que foi passado, mas olhando no retrovisor, revirando as lembranças do passado, foi melhor assim. Hoje eu sou uma nova pessoa. Já fui forjada com todo o calor dessa amarga experiência de vida, mas hoje tudo se fez novo. aquela adolescente intelectual não existe mais. Hoje não levo mais a minha vida ao declínio. Jamais deixarei alguém me jogar no precipício, jamais. Tudo para mim hoje está muito mais claro, mais cristalino. A nova eu que amadureceu dentro de mim me fez enxergar agora um novo caminho. tudo muito diferente do que era. Antes eu vivia em um mundo cinzento e hoje, hoje, o mundo é mais colorido, mais lindo. Hoje sou a calmaria, a calmaria no meio da tempestade. Hoje sou como uma rocha que está muito bem alicerçada nessa terra. Eu sou dona, sim, eu sou dona do meu presente e do meu futuro. Deixei de ser coautora para ser a principal protagonista da minha própria história. Essa é uma carta que uma pessoa escreveu que deu a volta por cima e virou o jogo. então ela escreveu essa carta. Um dia a conta chega. Um dia tudo aquilo que você plantar, com certeza você vai colher. Todo o mal que você fez, toda a dor que você causou, toda a decepção que foi gerada, um dia pode ter a certeza que chegará para você também. dessa lei, a lei da semeadura de plantar e colher, ninguém escapa. Concorda comigo? Se você concorda, deixe no comentário, nos comentários aqui abaixo dessa mensagem, algumas experiências ou alguma experiência que você já viveu e que você conhece da lei da semeadura. Até a próxima mensagem. Tchau. 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 Tchau.